1ª Leitura Sem falar de outras coisas, minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Leitura da 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que todos ousam dizer em vantagem própria, eu também digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes, vi-me em perigo de morte. Cinco vezes, recebi dos judeus quarenta açoites menos um. Três vezes, fui batido com varas. Uma vez, fui apedrejado. Três vezes, naufraguei. Passei uma noite e um dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fatigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E, sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco como ele. Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Evangelho Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra do Senhor Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós.